Bom dia, gente. Tudo bem? Ó, final de semana. A gente se excede um pouco, né? E acorda na segunda-feira meio roca. Mas tá tudo certo. Tô vindo aqui hoje falar com vocês sobre o dia dos namorados que tá chegando aí, né? E é uma data tão gostosa. É uma data onde parece que os casais se apaixonam mais. Não sei se pelos presentes ofertados, né? Possivelmente. Mas eu queria dizer uma coisa pra vocês. Na minha concepção, o que valoriza o teu relacionamento não é o presente que você vai proporcionar pra tua esposa, não é o presente que você vai proporcionar pro teu marido, pra tua namorada, pro teu namorido. Eu acho que é o tempo que você dispensa pra ficar com ele, dispensa pra falar o quanto ama, o quanto ele é importante na sua vida ou ela, o quanto vocês somam, sabe? O quanto a família de vocês, se já tem família formada, é importante. Porque casado também namora, tá certo? Nós, casados, também namoramos. Nós, casados, precisamos da mesma atenção. E, às vezes, casamos e esquecemos que somos um casal. E isso vai desgastando extremamente o relacionamento, e vão acontecendo as brigas, e assim por diante. O que que eu quero dizer pra vocês? Sugerir um dia de amor, uma noite de amor, que um dia também a gente não consegue, que a gente tem nossos afazeres, né? Mas, ao invés de comprar um presente caríssimo, e achar que você tá fazendo, tá dando o máximo de você, dê realmente o máximo de você. Doe o seu tempo pra lembrar aquela pessoa, o quanto você é apaixonado por ela, o quanto você é grato por ela. Se quiser comprar um presente, ótimo. Se não, faz um jantarzinho só vocês, vai a um motel, faz uma decoração diferente, faça coisas que você nunca fez. Por que agora é isso? Gente, na pandemia, devido aos lockdowns, devido a ficar muita gente em casa, devido até o desemprego mesmo, a gente não vai ter dinheiro pra comprar um presente caro, né? E os relacionamentos se gastaram bastante com essa presença constante, tanto do marido, quanto da mulher em casa, do namorado, muito tempo, muito grudado, tudo isso foi desgastando os relacionamentos. Houveram muitas separações, porque não se está acostumado a conviver, se está acostumado a chegar e dormir. Quando eu trabalhava fora, eu costumava dizer que eu não morava na minha casa, eu morava no meu trabalho e eu vinha dormir em casa. É o correto. O tempo que eu passava, a maioria do tempo eu passava no meu trabalho. Não é? e vinha dormir em casa de manhã cedo e trabalha de novo. Agora eu estou trabalhando e morando na minha casa. E isso é bem gostoso. É bem... Quem tiver a oportunidade e puder fazer isso, vai ver o quanto que é legal. Tá bom? Então a minha dica de hoje é essa. Eu vim desejar uma ótima semana pra vocês e dar essa dica. De repente serve pra alguém. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Se cuidem. A pandemia não acabou. A pandemia está aí mesmo. Então vamos continuar nos cuidando. Vamos continuar nos protegendo, protegendo nossos amigos, as pessoas ao nosso redor e principalmente a nossa família. Né? Tenha uma excelente semana. fiquem todos com Deus e obrigado pela paciência.